Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês os presentinhos de Natal que eu comprei pros meninos. Eu até comprei uma coisinha pra Alice também, mas o presente dela de Natal mesmo eu quero que o meu marido escolha, porque ele nunca escolhe nada. Todo enxoval, tudo que eu compro pra Alice é eu que escolho, eu que vou na loja ver e ele nunca se mete. E agora eu quero que ele se acostume que nós temos uma menininha também, então eu quero deixar ele bem à vontade pra escolher uma coisa pra ela. E tô mega ansiosa pra saber o que esse homem vai escolher pra minha princesa, já que ele nunca comprou nada pra menina. Vamos ver. Então eu vou mostrar pra vocês as coisas. Esse aqui é um brinquedo da marca Fish & Price da linha Imaginex, né? É a casinha do Bob Esponja. Eu gosto muito desses brinquedos da Imaginex porque são feitos com plástico hiper resistente. E como os meninos são muito descuidados, eu prefiro investir em brinquedos um pouquinho mais caros, mas que durem mais tempo. Então, olha só, gente, ele tem um plástico mega resistente. Então essa casinha abre as portinhas, aí tem um escorregadorzinho que tu monta, vem com o Bob Esponja ali, ó, e o Lula Molusco. É um brinquedo que ele já queria, então ele vai amar quando vê. E eu paguei R$159,90 nele, e a idade dele é a partir de 3 anos. Mas mesmo que o Enzo tivesse dois, eu compraria, porque ele não tem peças pequenas, e como eu falei, o plástico é mega resistente, então não tem perigo de quebrar e ele enfiar alguma pecinha na boca. Aí pro Enzo também, eu comprei esses bonequinhos aqui, que é da Imaginex, né, que são do Bob Esponja também. Apesar de que a casinha já vem com o Bob Esponja, eu comprei esse aqui por causa do Patrick, porque o Enzo queria o Patrick. O Enzo adora brincar com bonequinhos, então eu quis comprar igual, mesmo que ele vá ficar com dois Bob Esponja. Esse aqui então é feito com o mesmo material da casinha, é hiper resistente, é recomendado a partir de 3 anos, e eu paguei R$54,90 nele. Aí, pro Enzo também, esse aqui da Imaginex também, não é do Bob Esponja, né, já deu pra perceber. Esse aqui eu comprei, porque o Natan, meu filho mais velho, tem uma motinha, então sempre dá maior briga, porque o Enzo quer uma motinha igual. Então eu achei esse aqui, e disse, ai, vai resolver o problema das brigas. Então é a motinha, né, que vem o Rob, que é aquele amigo do Batman. Então, esse aqui também R$54,90. Esses produtos são mais ou menos tabelados, eu acho que eles são um preço igual em todos os lugares. Aí pro Enzo foi esses 3. Agora pro Nathan, esse aqui, também do Imaginex, só que é da coleção Ninjas, tá? É um bonequinho, esse aqui, eu não sei o nome dessa coisinha aqui, mas ele tem um botãozinho, abre as asinhas, né, e faz uma coisa tipo voo, assim. Aí vem com esse bonequinho que é um ninja, ali tem outro bonequinho ninja, e aqui embaixo tem uma cordinha que pendura, então o Nathan vai sair voando com o bonequinho e o outro de pendurado. Ele vai adorar, porque ele adora essas coisas de voar, inclusive ele quer uma nave espacial. Que eu vou comprar também do Imaginex, mas quando eu fui na loja tinha muita opção de nave, de helicóptero, de avião, e eu fiquei na dúvida no que escolher pra ele. Então eu vou dar uma pensadinha e depois eu vou comprar e vou mostrar pra vocês. Aí, pro Nathan também, eu escolhi esse dinossauro. Logo que eu entrei na loja e vi esse dinossauro, eu disse, é esse, porque esse guri tá numa fase de dinossauro, assim, enlouquecido. Inclusive, a festa de 5 anos dele vai ser do tema dinossauro, então ele vai adorar isso aqui. Olha que, gente, o que ele faz. Faz barulhinhos. Ele faz 3 barulhos diferentes, ó. O Nathan vai amar esse dinossauro. Aí vem um bonequinho também, que tu coloca sentado aqui em cima do dinossauro, ele tem uma coisinha aqui que atira. Eu achei bem legal. E ele é da coleção Dinotec. O que que é a coleção Dinotec, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Então, Dinotec é uma coleção de 5 dinossauros, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver todos aqui direitinho. São 5 dinossauros e todos eles vêm com uma coisinha aqui em cima que bota os bonequinhos sentados. E essas coisas saem... Olha o dinossauro. Deu. Essas coisas saem de cima do dinossauro. E daí, então, tu comprando 5 e tirando as coisinhas de cima, tu consegue montar um robô. Olha que interessante. Então, se o Nathan gostar desse brinquedo, certamente ano que vem eu vou comprar os outros dinossauros pra conseguir montar um robô pra ele. Porque ele também gosta de robô. E vai ser bem legal, né? Essa interação que ele vai poder juntar as peças e montar o robôzinho. Então, vamos ver se ele vai gostar desse aqui. Então, meninas. Foram essas coisinhas que eu comprei. Eu recomendo muito essa linha do Imaginex pra crianças que tem a mesma faixa etária que os meus filhos. Porque eu sempre comprei e nunca tive problemas. Todas estão inteirinhas. Uma outra hora eu vou mostrar pra vocês quais os outros brinquedos que eles têm dessa linha Imaginex, né? E vou dizer há quanto tempo eu tenho pra vocês verem que eles parecem novos ainda. Então, bom, é isso. Assim que eu comprar o resto das coisas eu vou mostrar pra vocês, né? Porque, como eu já falei em vídeo, eu adoro essa época do ano. Não só por dar os presentes. Porque, realmente, eu gosto de dar presente pras pessoas que eu gosto e que eu amo. Mas é um momento que eu consigo reunir toda a minha família. E esse ano nós vamos conseguir transmitir muito mais alegria. Porque nós temos mais uma criança na casa. E a criança sempre traz paz, sempre traz felicidade, sempre traz união pra uma família. Então, eu tô muito feliz que a Alice chegou na nossa família e que nossa família está maior. E que nós vamos ter um Natal, né? Entre cinco! Claro, entre cinco nós, né? E, claro, meus irmãos, meus pais, né? Enfim, quem mais vir participar com nós da nossa ceia. Então, é isso. Nos próximos vídeos eu mostro as coisinhas pra vocês. Eu só não vou mostrar os presentinhos que eu comprar pra minha irmã. Porque ela assiste os vídeos, né? E vai ter que ser uma surpresa. E não vou mostrar o presentinho que eu comprar pro meu marido também. Porque senão ele vai assistir o vídeo e vai ficar sabendo. Então, não vai ser uma surpresa. E eu quero fazer surpresa pra todo mundo. Então, super beijo! E a gente se vê no próximo vídeo. E aí, o que o que o que o meu quê? E aí, tá? E aí, a gente se vê no próximo vídeo.